Salve, salve, rapaziada! Chegamos agora com mais um vídeo de rebuild, dessa vez vamos com o Colin Sexton e o Cleveland Cavaliers tentar levar esse time à glória de volta, depois de LeBron James, Kyrie Irving, etc. Naquela época que eles viraram um 3x1 contra o Golden State, vamos tentar agora mais uma vez consolidar esse time nos playoffs e ganhar um título da NBA. Vamos dar uma olhada no roster. De PG, Garland e Dela Vedova, de SG, Sexton, Dylan e o Dodson, tem aí também o Osman de SF e o Ocorinho, caraca, 73 pro Ocorro deram uma judiada, hein? Vocês concordam com esse 7x3 do Ocorro? Acho que não, né, cara? Kevin Love tá 82, Lewinense 78, Prince 73, aí tem o Allen 8x3, o Drummond também 8x3. O que eu tô pensando de início é já trocar o Drummond e tentar também me livrar do Kevin Love, né? Eu acho que são jogadores que podem ter algum valor ainda no mercado, mesmo que o contrato do Love seja ruim e mesmo que o Drummond esteja no último ano. Mas pelo menos, sei lá, uma primeira escolha pelo Drummond e uma segunda aqui pelo Kevin Love, mais algum jogador aí que a gente tenha que absorver também o contrato dele. É isso que eu vou tentar fazer agora. Fiz uma troca, talvez vocês não gostem muito do que eu fiz, mas foi o que eu consegui encontrar aqui, André Drummond e Kevin Love, né? Pra me livrar principalmente do Kevin Love, que tem um contrato ali mais longo. Pelo Hofford, que tem esse ano de temporada aqui de contrato, mais um. E aí o terceiro é opcional do time, o George Hill tem esse e mais um que é opcional do time, então a gente rejeita também. E uma primeira escolha que estava com o OKC, mas é originalmente do Heat, só que tem um swap best com o Houston Rockets. Eu não entendi muito bem como que é essa escolha, mas eu acho que vai ser bom pra gente por ter se livrado do Kevin Love. E a gente vai acabar tancando essa temporada com esse roster aqui agora, George Hill, Sexton, Osman, Larry Nace Jr. e Jared Talian com o Hoffordino do banco, pelo menos eu acho que a gente vai ali pro sorteio, né? Pra loteria das escolhas do draft. Fiz mais uma movimentação, agora eu troquei o Larry Nace Jr. pelo JJ Redick e uma segunda escolha deles, mais uma segunda escolha nossa de 2025, por uma deles que era nossa originalmente, de 2021 mesmo, segundo round. Mas eu tinha que me livrar do Larry Nace Jr. também, era um contrato ruinzinho que a gente tinha aqui no time. Agora dá pra olhar aqui como tá a nossa folha salarial, tem 2 milhões sobrando nessa temporada. Na próxima vai ter 39 milhões e na terceira temporada 106 milhões. Então acho que essas duas próximas aí vai ser pra estruturar o time, preparar o time. E aí a partir de 2022, 2023, a partir dessa temporada que eu tô falando, aí sim a gente vai ter um time competitivo pra realmente brigar por título. Fim da primeira temporada. Agora que terminou, nós estamos aqui com 30 vitórias, 52 derrotas. Terminamos na décima terceira posição, bem pra trás aqui. Acho que a gente vai ter uma boa posição ali no sorteio. Principalmente se depender do outro lado aqui, que os chineses tiveram mais vitórias que a gente. Então a chance da gente conseguir pegar um top 5, top 6 é real. Vamos torcer por isso. Eu tô usando a classe de draft aqui preparada por pessoas da comunidade da 2K. Então tem o KD Cunningham, Mobley, Kuminga, Jalen Suggs, Jalen Green e etc. Vamos lá simular aqui os playoffs, ver quem vai ser campeão. E vamos em seguida pra off-season. Vamos pro sorteio, o Time Walk Bucks ganhou. E antes eu tô com o MVP. Nossa, quase que não saiu. E aí... MVP das finais. Jogadores se aposentando, podem ir embora. Staff se aposentando. Jogadores que vão entrar aí pro Ralf Femme, Dwight Howard. Camisa aposentada no Orlando Magic. League Meetings, todo mundo rejeitou. E agora sim, sorteio das escolhas do draft. Eu vou dar uma skipada aqui. A gente tem chance de pegar o top 4. Vamos com fé. Quando esquipa, parece que dá azar. Mas eu vou esquipar. Ah, meu Deus do céu! Primeira escolha! Vamos! Caraca, KD Cunningham e Van Mobley. Agora eu tô em dúvida. Deixa eu ver se precisa de staff. Cara, eu acho que não dá pra passar, né? Não dá pra passar o KD Cunningham. Mas o Mobley também é embaçadíssimo, né? Ó, 12. É que tem o Garland. Mas o Garland não vai ser o PG titular, né? O KD Cunningham vai chegar com Overbomb também. Que dúvida cruel, cara. Que dúvida cruel. Mas eu acho que eu vou de Mobley, cara. Pra mudar um pouco. Porque eu tô com o KD no save do Chicago Bulls, né? Vou pegar esse Mobley aqui. Vamos pegar ele mesmo. Acho que eu tenho mais uma escolha. Deve ser de segundo round. Ou é aquela primeira escolha? Ai! É aquela primeira escolha? Que eu troquei. Juntando o Drummond e o Kevin Love, cara. O Swap Bash lá do Houston Rockets. Tem 16 ofertas. Ó, ó. Bulls oferecendo o Lavino. Boston oferecendo o Smart. O Memphis Grizzlies oferecendo o lixo. Aqui, Realista. Obrigado, obrigado. Nossa, o Deiro. Fox aqui. Aqui, se o cara quiser facilitar o save, o cara simplesmente aceita. Ó, e mano, é o Kikley. Mas a oitava escolha, New York Knicks. Que é isso? Querendo subir. Cara, oferta boa ali, hein? Mas eu não vou aceitar, não. Ó, Christian Wood. Draymond Green. Beleza. Tem mais alguma coisa que possa me interessar? Não tem. Deixa eu fazer a minha escolha. Deixa eu escolher meu prospecto. Deixa eu escolher meu prospecto. Tem o Kuminga. Nossa, SF. Muito, muito bom. O Jelly Johnson. É, vai ter que ser o Kuminga. Tem o Caleb Love aqui pra armar o time. Mas, cara, pra essa escolha vai ser o Kuminga. Só que eu não preciso de mais um SF porque eu tenho o Okoro, né? Agora vai jogar os dois. Eu tenho mais escolha de draft ainda. Vai jogar os dois. Um titular e outro reserva. Rob Murray. Acho que eu vou nesse pivôzinho aqui. Ivan Mobley, 79. Jelly Green, 78. Sugg, 79. Kuminga saiu na quinta escolha com over 80. Nossa, aqui a sexta foi o Kuminga com 78. Beleza. Beleza. Vamos ver agora, assinar os contratos. Vamos recusar desse cara aqui. Não, pode assinar, pode assinar. Cara, foi um bom draft. Cara, excelente draft, na verdade. Ainda mais se analisar o que a gente teve ali no sorteio. Olha aí, o Kawhi Leonard vai estar livre na agência, na free agency aqui, que é na agência livre também. Vamos oferecer esse aí um contratinho pro Allen. Eu quero ficar com ele. Vai ser a primeira oferta que eu vou fazer aqui. Vai ser pelo Allen. Tem o Drummond. Tem o Drummond, mas eu vou no Allen. Eu acho que ele vai ter um bom futuro aqui com a gente. Vamos fazer essa oferta aqui. Deixa eu ver se ele recebeu outras melhores. Não, a nossa é a maior aqui. Quatro anos. Eu não sei se a gente consegue oferecer alguma coisa alta aqui pelo Kawhi. Mas ele já recebeu, né? Mavericks, Thunder, Clippers. Ele recebeu o máximo que ele podia já. O que a gente pode acabar indo atrás agora é trocar um SF. Ou ficar com os dois mesmo, né? Bota o Kuminga de PF. Ah, tem o Mobler de PF, né? Tem o Mobler. Eu não vou botar o Mobler de pivô, não. Vou usar ele de PF mesmo. Aí dá pra colocar o Kuminga. É, o Kuminga vai ficar na rotação de SF, PF. Ou coro de SG e SF. Acho que não precisa fazer nada aqui. Só tentar um PG. Beleza. Fiz algumas movimentações aqui e pensei o seguinte. Não vou tentar melhorar muito o time ainda. Porque eu quero tankar mais uma vez. Ficar ali no sorteio da loteria. O sorteio não. O sorteio ou loteria, né? Ficar na loteria do draft pra tentar trazer alguém nesse período ali. A gente tá com o Sexton. Trouxe o Forbes aqui pra reserva. Trouxe de volta o George Hill pra passar umas bets pro time. Aí tem o Kuminga, o Okoro, o Mobler, o Prince, o Allen. Vamos tentar tankar mais essa. Que daí é o último ano aqui do Hofford. Aí sim dá pra gente usar essa grana dele aqui pra trazer alguém. Como eu falei pra vocês e posso mostrar de volta. Se a gente olhar aqui, ó. Na próxima temporada é que a gente vai ter uma grana boa pra trazer algum jogador da Free Ages. Então vamos simular mais essa. Fim de mais uma temporada. Three Young escolhido MVP. O calor da temporada foi o Cade Cunningham. O sexto homem, o Dean Weed. O jogador de defesa, o Jonathan Isaac. O One Echo Congo escolhido o Most Improved Player. A gente não foi pros playoffs de novo. Ficamos com 38 vitórias, 44 derrotas. É o que eu queria, né? Que a gente tankasse mais uma vez. Ficamos na nona posição. Três vitórias atrás do Toronto. Então as nossas chances dessa vez na loteria do draft são mais baixas. A gente vai ficar lá décima, décima segunda escolha. Pelicas campeão aqui com o Zion Williamson sendo escolhido MVP das finais. E vamos mais uma vez, cara. Vamos aqui pro sorteio. Eu acho que não vai ter nada. O Carmelo Anthony aposentou. Mas não foi colocado. Agora sim, né? Ralph Femme. Camisa aposentada do Denver Nuggets. League Meetings. Agora sim. Loteria do draft. Vamos lá. A nossa chance agora é bem baixa. Mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer como não aconteceu. A gente ficou na décima quarta posição mesmo. Beleza. Na nossa escolha, escolhi aqui um PG. Não vai aparecer ele aí, não? Ia aparecer, mas não apareceu. Peraí que eu já mostro pra vocês quem que eu escolhi. Temos mais uma escolha de draft ainda. Será que eu pego esse pivô? Vou pegar pivô, porque eu gosto de pegar pivô em draft. Não sei o motivo, mas eu gosto de pegar pivô em draft. Décima quarta escolha. Tá aqui, ó. Nós pegamos esse Zion Harmon, um PG 75 Floor Spacing Slasher. Tem ali cinco badges. Deixa eu ver de que que são essas badges dele aqui. Já pra aproveitar que eu tô aqui. São de playmaking, tem uma de defesa. Beleza? Vamos ver o que que vai ser, né, cara? Desse cara aqui no time, o pivô que eu peguei. Vamos assinar com ele sim, cara. Tem mais um pivô aqui. Caraca. Eu não fiz tanta escolha assim, não. Fiz duas só. Por que que tem tanta gente aqui? Enfim, vou aceitar porque a gente evita de ter que ficar correndo atrás da galera ali. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem contratos pra renovar. Beleza? Pode renovar esses aí. O Brian Forbes não precisa. Esse aqui pode dispensar agora. Beleza? Tem os jogadores que estão aceitando e recusando suas propostas. A gente vai ter que mandar proposta no Colin Sexton. Putz, aí já vai uma boa grana então, hein? Aí já vai uma boa grana por causa do Colin Sexton. Cadê? Ele tá aqui. É o nosso franchise player, né? Pra gente fazer um rebuild aqui com esse time do Cavaliers. É interessante manter alguns jogadores, né? Deixa eu só recusar agora esses Cap Roads aqui. O Allen. Allen? Ah, eu acho que ele ficou com um contrato de um ano só. Acho que ele ficou com um contrato de um ano só. Vou ter que fazer proposta no Allen também. Vem, Allen. De novo. Cinco anos agora. Ele e o Sexton aceitaram. Quanto que sobra pra gente? Quase nada então, cara. Quase nada. Poxa, eu tava pensando em trazer algum desses brabíssimos aqui. Tem o Kyrie Irving, tem o James Harden. Por exemplo, o Kyrie Irving. Ah, eu posso oferecer. Eu posso oferecer. O Kyrie Irving, ninguém mandou oferta, hein? O James Harden bateu 100% do Nets. Cara, Kyrie Irving de volta ao Cleveland? Pra reescrever a história? O Triank tá aqui e já recebeu o máximo. Vai receber, né? Vai receber. Ou eu posso esperar passar essa loucura? Olha, o Zé Clavine também é interessante, hein? Mas eu vou tentar o Irving. De volta, de volta, Irving. Só que é grana pra caramba. Por que que eu não posso aceitar isso aqui do Sexton? Tá, o Kyrie aceitou. Eu tô um pouco em dúvida. Tá, deu match aqui na oferta do Sexton. Acho que ele vai ficar por um ano de contrato. Ai, não deu grana. Não deu grana. O que que deu do Sexton? Essas coisas aqui tá muito confuso, cara. Ó, o Allen ficou por 5, mas o Sexton ficou por um ano só. Bom, pelo menos eu tenho grana pra oferecer aqui pro Kyrie Irving. O Nets já ofereceu uma pancadinha de grana, mas eu vou cobrir. Eu vou cobrir essa oferta e vou ficar com o Kyrie Irving. Ah, eu não posso. Só 32? Ah, ele não vai nem ouvir essa oferta aqui. Ah, e deu uma quebrada, hein? Deu uma quebrada porque eu tinha pensado em fazer isso dar certo. O Bradley Bewell. Tá, vamos aproveitar que ele tá surfando num hype monstro. Também tá recusando a gente. Quem que vai ser, então? O Butler não, pra SF. Sei que eu posso colocar ele de SG, né? Mas ele já tem 100% do hit, mas é 2 anos só. Tá, pode ser o Jimmy Butler. Ou pode ser o Alexander. Ele não recebeu o máxima do OKC. Hum, eu acho que vou... Mas é que eu já tentei o Alexander, né, cara? Num save do OKC, não foi pra frente, né? Tá, ele não deu uma resposta ainda. Vou tentar também um contrato aqui no Butler, que nos recusa também. Ih, o OKC deu match. Cara! O que que eu vou fazer? Vou ter que fechar com o Chris Paul por um ano, então. Chris Paul um ano. Chris Paul. Beleza, então o nosso time vai ficar assim. Eu vou botar o Chris Paul aqui armando. O Garland vai ser o sexto homem. Aí o Sexton, o Kuminga, o Mobley e o Allen. Putz, mas agora dá pra trazer um pivôzinho reserva melhor agora, né? Pode ser o Covington. Pode ser o Covington. Dois anos de contrato. O Lonzo volta aqui, eu não preciso. Pode ser um pivô reserva também. Pode ser um pivô reserva também. Tá, a gente vai ter que ir atrás de alguém na próxima temporada, né? Nessa temporada vai dar essa moiada braba aí. Eu não esperava por isso. Vamos tentar o Magui de novo. Fica aí de reserva aí, Magui. Fecha com a gente. Isso. O Covington e o Magui fecharam. Agora acho que tá bom o time, né? Chris Paul, Sexton, o Kuminga, o Mobley, Allen. O Magui tá aqui também. Só que eu tinha... Ah, só tinha outros caras aqui, né? Posso mandar pra J-League? Não posso? Tá, pelo menos não por enquanto. Mas acho que tá bom o time. Vamos simular aqui até o fim. Ó, nossa rotação titular vai ficar assim, ó. Chris Paul, Sexton, o Okoro, o Mobley e Allen. Só que eu tava pensando em colocar o Kuminga titular. E vai ser o que eu vou fazer. 29 minutos pra ele. Vou diminuir um pouco aqui do Okoro. Joga 31, beleza? Kuminga, Mobley, Allen, Sexton e Chris Paul. Cara, é um bom time titular, né? Com o Okoro, Garland vindo do banco. Ainda tem o Covington também. Beleza. Eu acho que dessa vez a gente deve pegar playoffs. Vamos ver. Chegamos ao fim de mais uma temporada. MVP Joel Embiid. O calouro da temporada, Jaden Harding. O sexto homem, Precious Ashuya. Jogadores de defesa, Isaac. Most Improved Player, Jalen Sucks com 14 pontos. Eu acho que a gente não foi pros playoffs, cara. Eu acho que a gente não foi pros playoffs por causa do nosso recorde que eu tava dando uma olhada ali. A gente ficou na décima posição. 37 vitórias, 45 derrotas. Como que ficou a pontuação dos jogadores, né? Colin Sexton, 22 pontos. Mobley, 17. Kuminga, 16. Garland, 13. E o Coro, 10. Cadê o Chris Paul? 10 pontos. 6 assistências. Ele liderou o time em assistências. Em Shields foi o Mobler. Em Blox foi o Allen. Cara, precisamos melhorar detalhes aí do time. São detalhes aí que tão fazendo a diferença. Acho que os jogadores... Olha aí o back-to-back. Zion Williams, MVP de novo das finais. São detalhes, cara. São detalhes. Vamos ver quem que tá se aposentando. O Chris Paul aposentou. Que staff aposentando. O Chris Paul vai ter camisa aposentada no Clippers. League Meetings. E sorteio da loteria. Sorteio da loteria de novo, cara. Sorteio das escolhas do draft. A gente tem chance ali de ficar com a décima primeira. Vamos dar uma skipada. Ficamos com a décima primeira mesmo. Beleza, vamos pro draft. Na nossa escolha de draft, acho que eu vou pegar esse Jaden Bradley aqui. Tem 6 badges. Offense Initiator. Vou nele mesmo pelas badges, cara. Só pelas badges. Tô chutando que ele vai ter algum futuro aqui no nosso time. Temos mais uma escolha. Tem um SG aqui com 3 badges. Eu vou nele também. Não vou perder muito tempo com o draft. Acho que não é esse aqui que vai nos dar a vitória. O que vai nos dar a vitória. Cara, 79, hein? O PGzinho e o SG. 7, 6, tá? Senda com os dois. Agora sim é o momento. Esse é o momento, ó. Pode aceitar aí mais o ano do Covington. Acho que ele dá pra render mais um pouco ainda no time. Esses caras aqui. Tá, vou recusar esse pivô. Vou ficar só com esse SG aqui. E é isso. Aí agora, a gente vai ter que ver a proposta pelo Sexton. Porque ele tinha assinado só por um ano, né, cara? Acho que eu vou tentar ficar com o Garland. E vou recusar esse ali. Aí a gente tem que ver a questão do Sexton. Esse é só o problema, só. Tem grana segurada por ele. É o Cap Hold, né? Esses outros aqui podem recusar. E aí vamos tentar o Sexton. Eu quero ser campeão com o Sexton, né? Mesmo que não seja o caminho aqui. Mas é o que eu vou estar tentando. O Zion tá livre. Quanto que a gente tem? 28 milhões? Será que tem tudo isso mesmo? Deixa eu passar esse primeiro dia. Beleza, o Colin Sexton aceitou. Aqui tem o Cap Hold. Aí sobrar só 7 milhões, né? São só 7 milhões. E a gente não pode estourar pra trazer... Ih, cara! A volta do LeBron James. Seria mítico, hein, LeBron? Seria mítico aqui, LeBron. Quantos anos ele tem, cara? 38? Até os 40, LeBron. Aguenta? Já pensou o LeBron aceita, velho? Ah, ele foi pro Lakers. Ô, LeBron! Ô, LeBron! Ia ser mágico, cara. Ia ser mágico. O que eu preciso aqui no meu time agora? Eu tenho 2PG, eu tenho 1SG... Ah, o Sexton vai vir pra cá. Tá, eu tenho o Allen de pivô. Não preciso de um pivô. Não preciso de PF. Não preciso de SF. Eu preciso só de um PG mesmo. Que seja melhor. Ou até um SG, né? Pode ser um PG ou um SG. Nossa, olha o Kevin Porter Jr. Levert, Brogdon, Kobe White, Lonzo Ball. Pior que não tem, né, velho? Será que eu vou de Garland mesmo? John Wall, Devonta Grant. É, eu acho que eu vou ficar com o Garland mesmo. Só que eu não queria oferecer isso aqui pro Garland. Garland? Não, o Garland eu vou passar. Ou eu posso assinar com ele e trocar ele, né? Fazer um Sign and Trade porque eu posso pegar ele por causa do meu espaço. O tempo de contrato que eu... Não é tempo de contrato a palavra. Por ele já ter jogado aqui, eu posso extrapolar a folha salarial pra ficar com ele, né? Aí agora eu posso trocar ele aqui. Eu só não sei se alguém vai querer. Aí eu posso trocar ele por um jogador melhor, sei lá. Mesmo que eu dei uma escolha de draft. Ou só trocar por uma escolha de draft. E aí tentar pegar. Se bem que não tem o IPG livre, né? Eu não sei o que vai poder acontecer agora. Tá, eu apertei Stite aqui. Será que travou, cara? Eu acho que travou o jogo, família. Chegamos em uma nova temporada. Garland, Sexton, Okoro, Mobley, Jared Allen, Kuminga, esse Yannick Souza, o Harmon e o Jaden Bradley estão aqui, né? São jogadores que estão aqui com over 77, 79, 80, que são do banco, né? Então a gente tá com o time bem equilibrado. Eu acho que não dá pra ser campeão. Tenho dúvida. Até se chega nos playoffs. Eu queria trocar por algum... Tinha que ter alguém de 90 no nosso time. Eu queria trocar o Garland. Mas que IPG que eu vou conseguir trazer, né? Porque o contrato dele é alto. Ah! Que IPG que eu vou conseguir trazer? Nossa, mas o Westbrook tá com 4 anos de contrato. Meu Deus, até os 38 aí eu vou morrer com esse contrato e não vou ser campeão não. Aí não dá não. Mas tinha que ser um PG. Tinha que ser um PG bom pra caramba. Não vai ter, né? Damon Green aqui em último ano de contrato e a primeira escolha do Golden State. Parece interessante isso aqui, hein, cara? Parece interessante. Porque eu acho que a gente não vai a lugar nenhum com o Garland aqui, cara. Será que eu faço isso aqui? Quem que é o PG do... Ah, eles tão precisando de um PGzinho. Cara, eu vou fazer isso aqui pra pegar a primeira escolha do... Do time do Lakers. Que eu acho que a gente pode dar boa aqui. Ué, Damon Green no Lakers? Eu pensei que era o Golden State. Ih! Meu Deus, como que tá o time do Lakers? Será que eles vão bem? Tomara que não. Tomara que esteja ruim. Davis LeBron... Ai! Nossa! Eu dei um big trip pro Lakers. Beleza. Pelo menos eu me livrei do Garland, né? Pra próxima temporada. Porque eu acho que a gente não ia a lugar nenhum com ele. Vamos ver o que vai acontecer essa temporada. Eu pensei que o Damon Green tava no Golden State. Eu falei, cara... Golden State e o Klay Thompson, o Curry já devem ter saído de lá ou devem estar velhos. Então se a gente pega essa escolha, a gente vai bem. Deu ruim. Mister do trade invertido. Fim de mais uma temporada. Joel Embiid MVP de novo. Jalen Durant. Escolhido o calor do ano. Sextou o homem Jalen McDaniels. Jogadores de defesa. Yannis Antetokounmpo. Mostro Improved Player. Onyek Okungo. De novo? De novo? Não já tinha sido? É... A gente ficou com 41 vitórias. 41 derrotas. Não conseguimos nos classificar. Ficamos na nona posição, cara. Numa posição atrás. Mas o sonho dos playoffs parece que está perto, mas está longe, né? Parece que está perto, mas está longe. O rebuild do OKC já deu certo com o Shai. Beleza. Só porque eu não consegui trazer. É para matar mesmo o coração. O LeBron James está aposentando. Opa, a gente tem chance, né? Já que o LeBron James está aposentando, cara. Olha aí, aposentando camisa no Miami Heat, no Lakers e no Cleveland. Já que o LeBron aposentou... É, mas só que ele aposentou jogando ainda, né? Não sei como que ficou a nossa questão ali. Que escolha que é a nossa? A 14ª. Beleza. Tá bom. Chegou a nossa vez de escolher. Eu não sei quem que eu escolho aqui. Estou bem na dúvida. Podia até trocar essa escolha, né? Tem um pivô cotado para a 7ª. É, eu vou pegar esse cara aqui porque ele está sendo cotado para ser escolhido bem antes. E chegou agora na 14ª escolha. A gente tem mais uma ainda. Tinha algumas propostas ali, mas eu nem olhei. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui cotado para ser escolhido antes aqui. O cara com 4 beds aqui. Peguei. PG com 4 beds. Estou indo pelas beds agora, né? É o que interessa nesse 2K, né? Para quem é novo ainda no 2K da nova geração ou ainda nem tem. Mas nesse aqui está fazendo... Nossa, o cara é péssimo. Está fazendo muita diferença a quantidade de beds, né? As beds que o cara tem, tem feito mais diferença do que o atributo. Tá, vamos renovar com todo mundo. A gente tem grana nessa off-season. E eu acho que a gente deve ter... Nossa, vou ter que recusar a grana. Quem que eu vou ter que recusar a grana aqui? Espera aí. É... Ah, esses caras tudo virando livre, né? Acabando o contrato deles. Acabou o contrato do Coro. Acabou o contrato do Coleman. Acabou o contrato do Yannick também. Tá, esse aqui pode dispensar. Os outros vamos tentar ainda. Seguinte, acho que eu vou acabar trocando o Allen. Porque não deu certo o time do jeito que está. Vou colocar o Moblin de pivô. Vou trocar o Allen. Vou trazer Skate Jones para ser reserva do Moblin. É uma primeira escolha do Nyx. Ah, a gente libera um pouco de grana aqui também. Cadê o Moblin? O Moblin vai virar pivô mesmo. Porque não está dando certo, né? Alguma coisa tem que mudar, né? Já que não está dando certo. Vamos ver se com essa mudança no time vamos aproveitar o contrato de calor ainda do Moblin. E aí vamos tentar trazer agora. Tem esse pivô aqui que dá para a gente tentar, né? Que talvez faça mais barulho. O Truman, o Capela, o Vucevic. Ou o PG mesmo que é o que eu estou pensando, velho. Estava pensando em fazer uma proposta aqui mais alta. No Murray. Ou no Lomé. Ou no Lonzo. Ou no Cobb White. Ou trazer... Nossa, o Devin Booker encaixar bem. Eu posso oferecer? Posso. O Booker. Ai. Nossa, o Booker aceitou. Era isso que eu estava querendo, cara. Aí a gente joga com o Booker de PG e o Sexton de SG. Cara, isso aqui tem que dar certo. Isso aqui tem que dar certo. Essa parceria aqui tem que dar certo. Devin Sexton. Tem que dar certo isso aqui. Eu não preciso de mais ninguém, cara. Eu não preciso de mais ninguém. Eu estou com a trade exception do Garland. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver como está meu time agora. Tenho 3 PG, 2 SG, 2 SF. Nenhum PF. Eu estou sem PF. Dá para colocar esse cara aqui de PF, mano. Aí fica esse cara de... De pivô reserva. Esse cara aqui é 80. Ele é mais baixo que o Moblin. Deixa ele de PF, então. Aí se eu não conseguir trazer ninguém... Eu vou tentar trazer um PF ainda. Quanto que eu tenho para PF? Nossa, eu tenho quase nada, né? Tem o PJ Washington, mas acho que ele quer ganhar muita grana. O Anunobi. Seria interessante o Anunobi, mas acho que ele não vai nem ouvir. Ele está insultado com a nossa oferta. É, tem que ser um cara de 9 milhões. Ó, o Kevin Love de volta. O Btop e Miles Bridges para jogar de PF. Será que ele ouve a nossa proposta? É, eles querem ganhar muito mais do que o que eu estou oferecendo, né? PF. Pode ser o Covington de volta, então, cara. Mas já usei tantas vezes ele. É, mas acho que é a saída para a gente. O Royce O'Neal também é um bom defensor aí. Vamos mandar o Royce O'Neal. Vamos ver se ele vai aceitar. O'Neal. Isso. Aceitou, beleza. Um SF, talvez. Patrick Williams, mas quer ganhar muito. Tem que ser alguém também dentro das nossas possibilidades aqui. Ou mais um PF, né? Pode ser o Covington também. Mais um ano. O Covington já jogou duas temporadas com a gente. Essa vai ser a terceira. E aí vamos simular. Vamos ver o que vai acontecer agora com essas mudanças. Que a gente fez. Devin Booker. Colin Sexton. Okoro Kuminga. Aí tem o cara que a gente trouxe lá do Knicks. E o Mobley de pivô. Fim de mais uma temporada. Cade Cunningham. MVP. 32 pontos. 10 assistências. 1,5 nos estilos. Bronny James. Calouro do ano. 24 pontos. Que é isso. Sexto homem. J. D. Davinson. E a N. Z. Tocum. Pôs jogadores de defesa. O mostro Improved Player. O Davinson também. Eu fiz uma mudança no time durante a temporada. Que nos levou na sétima posição dos playoffs aqui. Eu tô com a câmera na frente. Mas eu mudei o Devin Booker pra SG. E deixei o Colin Sexton de PG. Mesmo assim a pontuação do Booker tá baixa. 18 pontos. 93 de over. 35 bads. Vamos ver como que vai ser então o nosso time nesses playoffs contra o Indiana Pacers. Eles se classificaram na segunda posição. Vai que vem uma zebra né mano. Vai que. 134 a 111. Boa time. Busca mais uma. Primeira vez. Primeira vez esse time nos playoffs. Nessa simulação aqui. Beleza. Abrimos 2 a 0. Vou simular esse round inteiro aqui agora. 4 a 2. Agora a gente enfrenta o Miami Heat. Eles passaram num 4 a 1 ali contra o Boston Celtics. Primeiro jogo. A gente começou ganhando. E ganhamos até o fim. Beleza. 1 a 0 contra o Miami Heat. Vamos pro jogo 2. Cominga tá jogando de PF. Então o Devin Booker jogando de SG. No segundo jogo. Vitória deles. Deixa eu ver se eu preciso fazer alguma mudança aqui. Eu acho que eu vou diminuir a utilização do banco. Vamos usar mais os caras titulares aqui. Que eu tô com medo de dar ruim. Sexton. Booker. Okoro. Jones. Não. Deixa o Cominga aqui. Cominga. Faz a boa Cominga. Faz a boa. Deixa esses caras pra vir do banco. Beleza. Vamos lá. Jogo 3. Série empatada em 1 a 1. 30 a 29 no primeiro quarto. Vencemos bem o segundo. O terceiro. E o quarto. 118. Beleza. Vencemos o jogo 3. Eles venceram o primeiro quarto. Vencemos o segundo. O terceiro. E vencemos o jogo. 3 a 1. Que delícia. 4 a 2. Agora contra o Heat. Chegamos nas finais de conferência. Contra o New York Knicks. Qual que é esse time do Knicks? Deixa eu dar uma olhada em que roster que é esse do Knicks. Deixa eu ver se tá bugado. Colleen Anthony. Langford. Brad. Mano. Ah, velho. Olha esse time. O Anbanyama. O 91 de over. O pivô tem o Allen de sexto homem. Damon Collins. Cara, olha o time do Knicks. Se eles ganharem da gente, é bugado, hein, cara. Se eles ganharem da gente, é porque o roster deles tá bugado. E eles vão ganhar. E eles vão ganhar. 122 a 116. Vai bugar e eles vão ganhar da gente, cara. Não é possível. Nosso time tá bem melhor que o deles. Beleza. Dei aquela chorada. Empatamos a série. É importante, né, cara. É importante dar aquela chorada aqui pra 2K, ó. Porque aí ela reconhece 127 a 126. 2 a 1 na série. Vamos lá. Jogo 4. Vamos Cleveland. Força Cleveland. Isso. 3 a 1, cara. Eles não vão virar um 3 a 1. Passamos um 4 a 2 de novo. Agora as finais. Contra. O Pelicans. Que passou na 8ª posição. Larry Jr., BJ Boston, Brandon Ingram, Zion e Bale Fall. Tá. O Zion e o Ingram podem carregar esse time aqui. Mas vamos fazer a nossa, né, mano. Vamos fazer a nossa aqui. O time é bom. O time é bom. Enfim, grenou, né. 130 a 127. Ok. Não. 2 a 0 é feio. 2 a 0 é feio. Beleza, time. 1 a 1. Que delícia. Que delícia. Eu fiquei um pouco com medo ali. Não vou mentir. Porque se eles abrirem... Se eles abrissem 2 a 0, ia ser difícil demais pra reverter. 2 a 1. Não pode deixar um 3 a 1, time. Busca essa. Busca essa. Isso. Traz. Não. Eles fizeram 39 a 25 no último quarto, cara. Eles fizeram 39 a 25 no último quarto. Vencemos o primeiro, o segundo, o terceiro e... Vencemos os 4 períodos dessa vez. Agora chegou a hora de botar a marcação mais acirrada aqui, né, cara. Cadê o... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Zion. Cadê o Zion? É, agora eu vou colocar a marcação acirrada no Zion. Com o Minga aqui. Cadê o Okoro? O Okoro aqui. Deixa eu diminuir a minutagem desse maluco aqui. É que eu quero marcar bem agora, mano. Eu quero deixar os caras muito tempo pra marcar o Zion. O Zion e o Brandon Ingram. Aqui o Okoro. Cadê o Okoro? O Okoro. Aqui você. E aí no Zion. Cara, eles têm o Emoni Bates, cara. Eles têm o Emoni Bates. Tá explicado, mano. Aqui. Será que o Ivan Móblei tanca? Vou botar o Kuminga aqui no Zion. Nossa, eles têm o Emoni Bates ainda, mano. Tá muito bugado esse Pelicans aqui, hein. Vamos fazer o Milagre, time. Vamos. Vai vir o Milagre? Vai vir o Milagre ou 4x1? Ih, não vai vir Milagre não, hein. Busca, time. Busca. Busca. Não vai. Ah, não deu. Pelicans campeão pela terceira vez. Zion Williamson MVP das finais. Putz, que triste, hein, cara. Quando parecia que ia vir aí a comemoração, não veio. Vamos sortear aqui a loteria do draft. Ah, e eles têm a primeira escolha. Os caras estão fazendo o rebuild perfeito. Ainda tem a primeira escolha. Tá aí o nosso time pra mais uma temporada. Depois de ser eliminado nas finais, né. Eliminado não, mas perder as finais. Sexton, Booker, Okoro, Kuminga e Mowbley. Na reserva ainda Kai Jones, Scott Henderson. É isso, cara. E tem esse Jaden Bradley. Eu pensei em trocar o Mowbley. Pensei em trocar esse Kai Jones aqui. Ou até o Kuminga, sei lá. Pra trazer algum cara de over acima dos 90, né. Dar dois de 80 pra trazer um de 90. Mas eu vou tentar mais uma vez. Já que a gente chegou nas finais com esse time aqui. Vamos tentar mais uma vez, né. Se não der certo, daí eu troco pra outra temporada. Chegamos ao fim de mais uma temporada. Cade Cunningham, MVP. Rook of the Year, Tariq Watson. Sextou homem do Manta Sabones. Jogador de defesa de Anas Antetokounmpo. Agora no Bulls. Jogador que mais evoluiu, DJ Wagner. Vamos ver se a gente classificou pros playoffs. Sim! Na segunda posição dessa vez, hein. Aí, gostei. Knicks em primeiro. 53 vitórias. A gente tá em segundo com 52 vitórias e 30 derrotas. Do outro lado, o KC e Houston Rockets. Cadê o Pelicans? Tá aqui. Em terceiro. Deixa eu ver quem liderou o nosso time aqui na pontuação. 21 pontos do Mowbley. 20 do Henderson. O Booker, 20. O Sexton, 18. O Okoro, 12. Nos rebotes, foi o Mowbley. Nas assistências, o Booker. Nos Estilos, o Okoro. E nos blocks, o Kai Jones. Tá certo. Vamos enfrentar, então, esse time aqui do 76ers. Será que é o time do Embiid? O Embiid tá aqui. Ben Simmons, Oladipo, Livingston, Harris. O Embiid tá. Então vai ser difícil. Então vai ser difícil. Provavelmente a gente não consiga nem passar aqui do primeiro round. Porque Ben Simmons, o Embiid. E o Embiid foi MVP, acho que, nesse save já duas vezes. Então, provavelmente, em algum momento, a 2K vai nerfar o nosso time aqui pra eles vencerem. Mas eu abri 2x0. 4x0, beleza. Eu chorei. Eu tava fazendo aqui zika reversa e deu certo. O Indiana Pacers passou pelo Hornets num 4x0. Então, cara, eu vou simular o round inteiro. Ah, 4x1. 4x1, cara. Aí é duro, hein. Quando eu achei que a gente tava bem, OKC campeão com o Cade Cunningham MVP, beleza? É pra esfregar na minha cara que eu podia ter draftado ele e não draftei, né? Beleza, eu entendi a mensagem. Parece que não deu certo a nossa ideia de rebuild aqui com o Cleveland Cavaliers. Eu tentei algumas coisas que não funcionaram, né? Comenga, Mobley, Devin Booker, Okoro, Colin Sexton, Jared Allen. Vocês viram aí no vídeo algumas coisas que eu tentei. Deu feio, né, mano? Não deu boa. Eu fiz algumas trocas aqui. Vou fazer a temporada de despedida com o Colin Sexton, Okoro, Daniel Oturo, Adebayo. Eu troquei, né? Vários jogadores. Recusei outros. Aí, de reserva, tem o Jalen Washington. Tem esse Tyler Smith. Já são muitos jogadores de classes muito longes, né? Futuras, né? A gente tá em 2026 já, 2026, 2027 nessa temporada. Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, eu acho que a gente não vai bem nessa temporada, já que com um time bem melhor a gente não conseguiu ganhar. Eu tenho que aprender ainda a fazer rebuild, cara. Parece que tem que apelar mesmo. Tem que ter os caras acima de 90. Não adianta tentar manter um time equilibrado com 85, 86, 88. Não adianta. Sempre que eu fizer rebuild agora, daqui pra frente, eu vou atrás de dois caras acima de 90 e o resto um lixo no time, beleza? Simulando aqui. Fim de mais uma temporada. Lamelo Ball escolhido MVP. O calor do ano foi o Rashad Gregory. O Damion Collins, sexto homem. Jogador de defesa, Jonathan Isaac. Most Improved Player. Victorious Miller. E aí, cara, a gente não foi mais uma vez pros playoffs, né? Depois de tanto tempo que a gente tava conseguindo se classificar. Tanto tempo não. Acho que foi o quê? Duas ou três temporadas seguidas só, né? Dessa vez a gente não chegou. A gente ficou na décima posição. 38 vitórias, 44 derrotas. Na pontuação, o Colin Sexton, agora que eu livrei vários jogadores do time, ele conseguiu fazer 28 pontos. O Jaden Bradley, 16. O Okoro, 16. Adebayo, 13 pontos. 10 rebotes. 1 bloc. 5 assistências. Quem liderou o time em assistência foi ele, o Pivô. Então é isso, cara. Da próxima vez que eu fizer rebuild, vai ser apelativo. Vai ser com os caras só acima de 90. Porque senão é fracasso. É fracasso. Valeu. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na sequência, eu devo estar me organizando para trazer com mais frequência vídeos para vocês. Como eu prometi antes, né? De dois a três vídeos por semana para vocês aqui no grupo dos subs. Tamo junto, rapaziada. Valeu por todo o apoio. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. E aí E aí Obrigado.